Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou conversar com vocês de casa sobre uma afirmação da cantora Ana Paula Valadão, falando que a AIDS é consequência da homossexualidade. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo nos comentários o link para a Emagrecer de Vez, que é um projeto do qual eu participei aí, onde eu tive a oportunidade de perder 25 quilos. Então, se você quiser saber mais, é só clicar no link. É inegável que as maiores vítimas da AIDS são os homossexuais. Se a gente pensar também um pouco em termos de questões comportamentais, eles estavam lá na década de 80 mais propenso a adquirir esse vírus devido aí ao comportamento sexual, né? Havia toda uma revolução sexual na época, existiam muitos parceiros, porque o contágio tem muito a ver com a quantidade de parceiros que você tem. Quanto mais parceiro você tem e você não usa preservativo, na época não era tão comum a utilização de preservativo, então você tem sim uma probabilidade maior de adquirir qualquer vírus. A gente está falando de qualquer vírus, não somente a AIDS. E existem algumas informações interessantes relacionadas aí aos homens gays, tá? Esse grupo tem um risco 19 vezes maior que o resto da população de contrair o vírus. Em Bangkok, na Tailândia, por exemplo, a AIDS afeta 5,7% dos homens que mantêm relações sexuais com outros homens, ante 1% da população geral. Nas novas orientações, a OMS recomenda que os homens sexuais considerem tomar antirretrovirais como método preventivo contra o HIV. Atualmente o que acontece? As pessoas estão meio que deixando relaxado os seus cuidados em relação às doenças e às infecções sexualmente transmissíveis. A AIDS hoje está em um cenário totalmente diferente, né? Existem diversos medicamentos aí que podem ser utilizados e a pessoa pode ter uma qualidade de vida excelente mesmo estando com AIDS. Coisa que na década de 80, de 90 a gente não tinha. As pessoas morriam, como por exemplo o Cazuza, né? Morreu de AIDS, tentou, fez vários tipos de tratamento e acabou morrendo. Então, pelo fato de atualmente existir todo esse respaldo medicamentoso, as pessoas acabam relaxando um pouco nos cuidados, né? Então tem que tomar um pouco de atenção nesse quesito, né? Sempre se precaver, sempre se prevenir. Agora afirmar categoricamente que a AIDS, ela é consequência da homossexualidade, não é uma afirmação cientificamente correta. Existem relatos de que a AIDS, ela foi passada para nós humanos através do contato com macacos. Inclusive o primeiro relato de AIDS foi em uma criança, né? E depois, houve muito sim relatos de AIDS entre os homossexuais devido ao que eu falei, que é o tipo de comportamento de risco que eles tinham de ter muitos e muitos parceiros, né? Então isso acabou se alastrando bastante entre eles. Mas não que eles sejam responsáveis e não que a homossexualidade causou isso. Na realidade foi devido ao contágio e ao contato com os diversos parceiros. É importante a gente deixar isso bem claro, porque senão a gente cai naquela afirmação até de um líder religioso recentemente, que falou que coronavírus era coisa de homossexual, né? Uma afirmação totalmente incoerente e desconexa com a realidade. Tanto é que infelizmente depois ele acabou falecendo, né? Esse mesmo líder religioso que falou que o coronavírus era coisa de homossexual. Então a gente tem que tomar cuidado pra gente não rotular um grupo específico. A AIDS é uma doença que pode ser transmitida tanto entre homossexuais e heterossexuais. Então não é decorrência da homossexualidade. O que aconteceu é que de fato esse grupo teve o maior índice de pessoas contaminadas devido ao seu comportamento aí com o maior contato entre parceiros. E existem outros grupos de risco que a gente pode colocar aqui. Grupos carcerários, prostitutas, o que mais que eu poderia colocar? Usuários de drogas também, né? Porque eles compartilham muitas vezes agulhas, enfim, a gente sabe disso. São grupos também que precisam estar atentos aí, né? Então basicamente é isso. A gente não pode falar que a AIDS é uma doença de homossexual. Não é. É doença de ser humano, né? Que infelizmente esse vírus entrou aí na humanidade. Dizimou milhões de pessoas. Muitas pessoas foram mortas por causa da AIDS. Principalmente porque na época não tínhamos a tecnologia que temos hoje, né? Enfim, os medicamentos. Tudo muito avançado. Mas só para deixar claro isso. E também refletir um pouco sobre essa afirmação aí da Ana Paula Valadão. Bastante polêmica, né? Ela sempre levanta umas polêmicas. Mas através dessas polêmicas a gente também pode levar a discussão para um outro patamar. E o que é levar a discussão para outro patamar? É pesquisar sobre o tema. É estudar sobre o tema, né? Antes de falar qualquer coisa. Então eu convido você a estudar sobre isso. A origem da doença. Como chegou a população. Quem são os mais afetados. De fato, como eu falei, os maiores afetados foram os homoafetivos. Devido ao seu tipo de comportamento sexual. E você aí de casa. O que você achou sobre esse assunto? Me deixa aqui embaixo nos comentários. Porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo. Isso é muito importante. Para o crescimento do meu canal. Que no YouTube tem aquele botão. Que eu sempre falo por aqui. E inscrever-se. Agora nós vamos clicar aqui em você. Já será inscrito. Me siga lá nas redes sociais. Eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão. Mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz. E até a próxima. Tchau. Tchau.